A você que acompanha a TVA ou a TV da Assembleia Legislativa, mais uma vez nos encontramos aqui para debater as pautas discutidas no Parlamento catarinense. Comigo, Adelor Lessa, da Rádio Som Maior de Criciúma e também Marcelo Espinosa, da TVA. Bom, Adelor, prazer reencontrá-lo, seja bem-vindo a mais uma edição extra. Prazer é meu, Marcelo, prazer estar aqui, uma saudação a todos os nossos telespectadores, um abraço forte no Espinosa, estamos à disposição, vamos contribuir aí, vamos procurar esclarecer as questões todas que serão tratadas aqui, à disposição. Muito bem, Marcelo Espinosa também, prazer reencontrá-lo em mais uma edição extra. Igualmente, Marcelo, saudação especial a você, Adelor, e aos nossos telespectadores. Pois bem, gente, olha, o Parlamento entra aí no debate para diagnosticar a realidade dos 295 municípios catarinenses contemplados com recursos do então Plano Mil do governo Moisés, implantado aí na gestão passada. E esse foi encaminhado aí, foi encaminhamento dado para, enfim, para apurar os valores, como é que estão a liberação, como é que foram, quais recursos foram liberados, qual o montante. Pra vocês terem uma ideia, até aqui um levantamento feito preliminar pela Assembleia, em 24 municípios foram aí, ou vão ser inspecionados, a liberação de 108,8 milhões em transferências especiais. Esse assunto, na verdade, o primeiro a abordar foi o governo do Estado, através do secretário Cleverson Sivert, e questionando tanto os repasses, tanto é que esse assunto também foi para o Tribunal de Contas, assim como também a forma como era feita. Adelor, na sua opinião, como é que o governo vai conseguir resolver esse impasse, tendo em vista que há questionamento, inclusive, do Ministério Público também, de como era feito esse repasse do Plano Meus Municípios, só que já tem prefeito que licitou a obra, por exemplo, e está aguardando os recursos. Como é que vai ser a solução? Qual é a solução para esse problema? É um problema delicado, delicado. Veja, falou em 20 e tantos municípios, são 200 e tantos milhões. Teve uma informação do secretário Sorato, que estão envolvidos aí mais de 2 bilhões de reais. Então, são 2 bilhões prometidos, comprometidos, anunciados, obras em andamento ou licitadas com ordem de serviço entregue, que estão paradas. Paradas ou parando pelos municípios do Estado inteiro. Aqui na minha região, sul de Santa Catarina, tem muitas obras que estão nessa condição. E é claro que o cidadão, como um pagador de impostos, ele quer a obra pronta, anunciada, iniciada, ele quer a obra pronta. Os prefeitos estão se descabelando, porque não tem mais o que fazer. Algumas prefeituras que estão com caixa mais ou menos em dia, que estão melhor de caixa, elas estão tocando a obra como podem, diminuindo o ritmo. As empreiteiras, evidentemente, contratadas para fazer o serviço, elas querem receber. E muitas obras estão paradas, muitas. Citaria aqui Serra do Faxinal, que está devagar, quase parando, que é a serra, é a pavimentação do caminho dos cânions aqui no sul de Santa Catarina. Obra importantíssima para o turismo, para a economia da região. Prometida, reprometida, a ordem de serviço entregue. A obra iniciou, parou, porque o dinheiro não sai. Não sai para a SC-108, pavimentação da rodovia que liga Jacinto Machado para a Praia Grande. Está parada a obra. A ponte de Ilhas em Araranguá, a ponte sobre o rio Araranguá, parada a obra. A Serra do Corvo Branco, parada a obra. A SC-445, rodovia Paulino Buri do Içara, quase parando. E assim vai. Eu poderia citar aqui dezenas de obras aqui na minha região. O que tem que fazer? O estranho que funcionou todo o mandato passado. Era a modalidade que ficou batizada como PIX, porque é o repasse direto para a prefeitura e a prefeitura faz a obra. Ou a prefeitura contrata, enfim. Não é gestão direta do Estado. O governo passado funcionou isso o tempo todo o mandato. Não deu nenhum problema. Aí mudou de governo. Aí não pode. Virou uma ilegalidade. Então, vão ser responsabilizados os gestores anteriores. E, de mais a mais, nós estamos no quinto mês de mandato. Quinto mês de mandato. E não se resolve. Não se resolve. É uma choradeira. É uma gritaria em cada município. Os prefeitos não sabem mais o que fazer. O deputado Tiago Zilli, que é o presidente da Comissão de Assuntos Municipais na Assembleia, que foi quem teve iniciativa de puxar esse assunto, cutucar esse assunto, e de fazer uma espécie de levantamento nos municípios todos de Santa Catarina, ele faz bem, cumpre bem o seu papel, porque isso não pode ficar indefinidamente. Daqui a pouco nós estamos no meio do ano, daqui a pouco estamos no ano novo. Como é que isso vai ficar? Tem que resolver. O Tribunal de Contas se envolveu, o Tribunal Ministério Público, ok. Mas tem que resolver. O que não pode é ficar indefinidamente. São centenas de obras que estão aí prometidas e gerando uma angústia absurda entre gestores públicos municipais e cidadão comum pagador de impostos, que quer a obra pronta. Quantas obras? Nós recebemos aqui na Sumaior diariamente, diariamente, muitas mensagens de ouvintes, contribuintes, cobrando. Vem cá, quando é que vão fazer? Quando é que não vão fazer? Já cobrando do secretário Gerri, que não sabe o que dizer, não sabe porque não tem definição, cobrando do secretário da Fazenda, secretário da Casa Civil. E isso está sim. É um ponto de interrogação no ar. Isso não pode acontecer. Cinco meses de governo. Espinosa, o Adelor fez aí, trouxe um retrato real aí de como está essa situação. E o que preocupa é, o governo diz que não tem dinheiro, primeiro. Segundo, que vai aí talvez fazer financiamento para tentar garantir a realização dessas obras. E terceiro, o governo quer uma auditoria, inclusive, para apurar os valores que estão sendo apresentados para as obras. Ou seja, ainda também há uma desconfiança do governo em relação a alguns valores apresentados, inclusive, para pavimentação, enfim. Você acha que ainda este ano vai ter uma solução? Ou você acha que ainda vai ser um processo mais enrolado, que somente no segundo ano do governo atual teremos aí uma solução para isso? Olha, Marcelo, é uma questão complexa, porque isso envolve inúmeros aspectos. Aspectos legais, aspectos financeiros, aspectos técnicos e até políticos. Vamos reconhecer. A questão técnica, a gente tem que entender que são obras que são dos municípios. Os municípios assumiram, aliás, o Estado assumiu um compromisso com os municípios, com os prefeitos, de repassar recursos diretos para obras que os municípios quisessem fazer. Os prefeitos fizeram licitação, alguns já iniciaram as obras e muitas delas estão paradas. Como vai se resolver essa questão? O prejuízo com essas obras paradas é maior que o prejuízo que seria causado por eventual repasse de recursos para completar esses recursos para a conclusão dessas obras? Esse é um ponto que precisa ser observado. Aí a gente entra na questão legal, porque a obra parou, tem alguma irregularidade? Aí você tem que sanar essa irregularidade, do ponto de vista legal, para poder dar sequência na parte financeira. Eu entendo que o que foi feito agora aqui na Assembleia, com a Comissão de Assuntos Municipais, presidida por um ex-prefeito, o deputado Tiago Zilli, que é alguém que sabe das dificuldades que um prefeito enfrenta, é no sentido realmente de tentar concentrar esforços para resolver essa questão. E aí é interessante que não só o governo do Estado esteja presente, mas o Ministério Público, que foi quem alertou sobre problemas com relação a esses repasses, e o Tribunal de Contas, que é quem referenda ali se está ok ou não a forma como esse dinheiro foi aplicado. É uma espécie de um esforço mesmo, conjunto, e deixar também questões políticas de lado. Por quê? Esse Plano Mil foi muito utilizado pelo então governador Carlos Moisés na sua campanha tentativa de reeleição. Ficou muito marcado para ele. Quando um governo novo, principalmente quando é um governo de oposição, assume, ele quer meio que se desvincular de qualquer identidade do governo anterior. Agora, a gente precisa, de uma vez por todas, entender que há algo que é muito superior a isso, que é o Estado. E o Estado permanece independente de quem é governador. E os municípios dependem desses recursos para concluir várias obras que querem concluir há muito tempo. Na realidade, Marcelo, o que precisa prevalecer, no final das contas, é um negócio muito simples. Bom senso. Se houver uma união da Assembleia, do governo do Estado, do Ministério Público, final de contas, é possível se encontrar saídas legais para se resolver esse embrólio sem que ninguém seja prejudicado. Nós vamos ao intervalo e, na sequência, voltamos. Você fica aí que tem muito assunto pela frente, inclusive a reforma administrativa, sobretudo por toda a discussão que gerou a questão do adicional dos militares que atuam na Casa Militar do governo do Estado. Intervalo é rápido. Já já voltamos com a edição extra desta semana. Estamos de volta com a edição extra desta semana para o segundo bloco do programa de hoje. Tem a participação aqui de Adelor Lessa, jornalista da Rádio Som Maior de Criciúma e do Portal 48 também, assim como Marcelo Espinosa, jornalista da TVA. Bom, nesta semana foi aprovada a reforma administrativa do governo do Estado, por unanimidade, a reforma foi aprovada. E isso é natural, os deputados costumam dizer, o governo que se elege está legitimado pelas urnas para implementar o seu modo de governar. Isso fomos ver bem, tirando a questão do adicional dos policiais e que nós vamos falar disso também, mas a reforma em si não teve grandes alterações, não teve grandes mudanças. Talvez a recriação de alguma secretaria, a criação de portos, aeroportos e ferrovias, mas nada que gere muito impacto no Estado. Marcelo Espinosa, nesse primeiro aspecto, a reforma foi tranquila. Não teve uma discussão maior, talvez ali com uma manutenção de alguns cargos, teve algumas emendas, um substitutivo global na Comissão de Finanças, mas nada que alterasse muito a proposta. Na essência, o projeto que foi aprovado nesta semana, que na realidade é uma conversão em lei de uma medida provisória que já estava em vigor, ou seja, a reforma administrativa já estava em vigor desde fevereiro, quando o governador Jorge Mello editou, publicou a medida provisória da reforma. Ela foi mantida basicamente na essência a mesma que foi encaminhada pelo governador lá em fevereiro. Alguns pontos que a gente pode destacar que foram alterados, um deles, por exemplo, é a manutenção das coordenadorias regionais de educação, que foi um ponto que causou um ruído. O projeto original previa a extinção dessas coordenadorias e, por meio de uma emenda substitutiva global que foi apresentada na Comissão de Finanças, acordada entre os deputados e o governo do Estado, ou seja, teve o aval do governo do Estado, foi reinserida a manutenção dessas coordenadorias, além da criação de uma outra coordenadoria no município de Quilombo, no oeste do Estado. Também nós tivemos, por exemplo, a disponibilização de um recurso, um recurso não, uma situação que foi colocada na reforma, porque em 2019 o então governador Carlos Moisés, quando fez a sua reforma, extinguiu a Secretaria de Planejamento. Naquela ocasião, os funcionários, os servidores efetivos da então Secretaria de Planejamento foram transferidos para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Como o governo Jorginho Melo recriou a Secretaria de Planejamento, os servidores que eram do planejamento e foram para o desenvolvimento terão a opção ou de permanecer onde estão ou de voltar para a Secretaria onde eles eram originados, no caso, a Secretaria de Planejamento. A argumentação do Estado, do governo, é que é uma reforma que não implicou em custos maiores, cortou-se algo para se criar algo, no caso, se cortaram alguns cargos para se criar essas secretarias, essas quatro secretarias que você disse. O governo acredita que a criação dessas secretarias é importante para criar mecanismos para aumentar a arrecadação do Estado sem aumentar imposto. De que forma seria isso? Ao você criar uma Secretaria de Turismo, você poderia incentivar um setor que gera muitos recursos. Ao criar uma Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, você poderia desenvolver políticas públicas para incentivar novos negócios que vão gerar mais recursos para o Estado e assim por diante. Na essência, é essa. É claro que a gente teve algumas divergências aí, né, Marcelo? O que a gente vai falar ainda no decorrer do programa. Pois é. E, Adelor, também a volta da Secretaria de Estado da Segurança Pública. Lembrando que no governo Moisés foi extinta, foi criado um colegiado. Então, o comandante, por exemplo, da Polícia Militar ou dos Bombeiros ou o delegado-geral da Polícia Civil, em determinado momento, eles assumiam a coordenação desse grupo, dessas secretarias. E agora volta aí a criação da Secretaria de Estado da Segurança Pública. E também destacando aqui que uma ideia que o governo tinha é que a SAP, a Secretaria de Administração Prisional, ficasse ligada à Secretaria de Segurança. E aí depois houve aí uma reação e o governo manteve o que prometeu, ou seja, deixou a Secretaria de forma independente, autônoma, em relação à Secretaria de Segurança Pública. Também teve esse destaque. E também, sem falar da criação de portos, aeroportos e ferrovias, já que Santa Catarina, algumas pessoas acham que talvez não tinha necessidade de tirar da infraestrutura a discussão sobre esses modais. Mas, por outro lado, é importante porque Santa Catarina trabalha muito a questão logística e precisava ter aí um direcionamento também para essas áreas. Marcelo, aquele modelo que o governador Moisés criou para a área da Segurança Pública não funcionou. Tem que ter um comando, tem que ter um alinhamento. Aquele não funcionou. O voltar à Secretaria de Segurança Pública era uma necessidade, isso era inevitável. Aquele modelo não funcionou. A tropa que não tem comando, a tropa que não tem caminho, que não tem destino, que não tem orientação. Ponto. Eu não sou daqueles que pensam que tem que enxugar a máquina e acabar as secretarias, ficar com três, quatro secretarias e que isso é importante. Não. Como é que você vai... Como é que se admite que um Estado como Santa Catarina, um Estado que tem a nossa característica, um Estado que tem um litoral valiosíssimo, que trabalha muito com o turismo, que tem uma imensa potencialidade do turismo, como é que não tem uma pasta, uma secretaria para tratar do turismo? Então, tem que criar uma secretaria de turismo. Portos, aeroportos e ferrovias, como uma secretaria nova que foi criada, é uma necessidade. Como é que você vai ficar com assuntos tão importantes que são diretamente ligados ao desenvolvimento e crescimento do Estado, ligados lá, pendurados num departamento daqui, outro dali e tal. Então, o rombo no caixa não está aí, criar uma secretaria ou outra. O rombo está no outro. O furo na bala não é aí. Então, as secretarias, as estruturas criadas, primeiro, como você disse bem, refletem a ideia de gestão de governo que o governador tratou na campanha e colocou agora no governo. Depois, o governador foi, não vou usar o termo esperto, mas ele foi inteligente no sentido de criar a medida provisória porque a estrutura, quando foi votada a proposta na Assembleia, a estrutura já estava consolidada, já estava funcionando assim, como previa a secretaria. Então, tudo de acordo, nenhum problema. Passou fácil o projeto. Trancou naquela questão das gratificações dos militares, dos supersalários dos militares. E ali trancou. E ali o ruído foi grande. E foi difícil passar. Teve 21 votos apenas para passar porque acabou sendo um destaque. E na votação, só teve 21 votos favoráveis dos 40 deputados na Assembleia Legislativa. Mas a reforma passou. Estava previsto. Esses dois primeiros projetos que são importantes, um para definir a estrutura do Estado e o outro, que é o que entendo ser a maior obra, entre aspas, do governo Jorginho, a marca do governo Jorginho, que será a faculdade gratuita. Esse projeto é um projeto delicado, polêmico, importante, uma elevada soma de recursos. Mas também penso que avalio, pelo que ouço, que vai passar também com facilidade na Assembleia. Vai provocar um ruído aqui na questão das faixas salariais e tal, a renda mínima e tal. Vai ter um ruído, uma proposta aqui, pode alterar ali. Mas passa rápido também. O governo trabalhou, dentro das suas possibilidades, ele trabalhou na Assembleia, mas havia uma predisposição, trabalhou no sentido de articular entre os deputados a aprovação desse projeto. Os dois, né? Do primeiro que já aprovado e o outro que vai ser votado. Mas havia na Assembleia uma predisposição, há na Assembleia uma predisposição para os dois. Havia para o projeto da reforma administrativa e há uma predisposição favorável da Assembleia o projeto da faculdade gratuita, que é um projeto importantíssimo. Então, nada de novo na questão da reforma administrativa e foi montada de acordo com as necessidades do Estado, salvo o melhor juízo. Pois é, Espinosa, o governo poderia ter passado a reforma sem muito percalço, né? Essa questão, por exemplo, da gratificação dos policiais militares e aumentar em 50% aos que vão servir na Casa Militar, isso acabou atrapalhando bastante o governo, precisou aí ter uma manobra na comissão de trabalho para poder, ou melhor, na CCJ para poder reverter uma decisão na comissão do trabalho, onde foi apresentada aí uma emenda através do deputado Matheus Cadorim e, se eu não me engano, também através da deputada Luciane Carminati. E, então, foi apresentada essa emenda e aí acabaram aí tendo o que o governo teve que fazer aí, mexer com a sua base, com o seu partido, para na CCJ, usar um termo muito popular aqui, desqualificar a decisão da comissão de trabalho, dizer que não poderia ter tido mudança no texto e aí para poder garantir a aprovação e a manutenção dessa gratificação. A sua opinião aí, poderia ter sido mais tranquila se o governo não tivesse criado essa gratificação, que até agora não tem uma explicação lógica para isso? É, eu entendo que isso faz parte, né? A gente acompanha os governos já há algum tempo e sempre tem esse tipo de discordância, de divergência. Realmente, a argumentação do Executivo é a seguinte, de que o corpo de oficiais que está na Secretaria da Casa Militar diminuiu em 35% em relação ao que era antes. Com isso, o aumento dessa gratificação não vai impactar em aumento de custos para a folha de pagamento da Casa Militar. Por quê? Porque reduziu o número de oficiais. Essa é a argumentação do Executivo. Agora, a gente viu que essa questão causou muito polêmica justamente pela quantidade, pelo aumento. Passou de 10% para 50%. Só para explicar a quem está assistindo a gente, às vezes, quando um servidor público vai para um outro órgão que não é o originário dele, ele recebe uma gratificação para exercer essa nova função. É o que acontece na Casa Militar e acontece em vários outros órgãos do governo do Estado, nas prefeituras, enfim, o serviço público como um todo. Nesse caso, a gente viu que essa discórdia foi muito em função de uma reclamação que os outros policiais militares, bombeiros militares, têm. Olha, vai dar um aumento desse para outros e a maioria que está na rua, que está combatendo a criminalidade, não vai receber. É difícil você justificar isso para o cidadão e, principalmente, para o policial que está ali correndo risco e que não vai ter algo na mesma proporção que vai ter aí um oficial. De qualquer forma, foi uma situação que reuniu deputados de vários partidos. Você vê o Novo e o PT estiveram nisso nessa questão, para você ver como foi algo que realmente mexeu ali durante as discussões da reforma. Mas eu entendo que é algo do jogo político, da democracia, esse tipo de divergência. Os deputados entenderam que não era o caso do governo conceder uma gratificação grande desse jeito, até em função do argumento de que falta recurso para algumas coisas, o próprio Plano Mil, que a gente acabou de falar, obras paralisadas, mas o governo alega que o impacto seria pequeno e seria até negativo porque houve uma redução da quantidade de oficiais que receberiam, que vão receber essa gratificação. No final das contas, eu entendo que, apesar desse ruído, o governo acabou se saindo bem nessa questão. Pode ser, mas só que... Deixa eu colocar o comentário aqui. Por favor, esse argumento de que aumentou, mas não vai aumentar o total gasto, aumentou, porque diminui o número... Isso é um argumento poeril, um argumento frágil, porque reduziu hoje e amanhã. Criou uma base. E segundo, hoje tinha 20, foi para 10. E amanhã não vai para 20 de novo? Nada garante, não há nenhuma segurança disso. Segundo, por que só eles? O mais grave nisso tudo aí é o tratamento diferenciado. Por que só eles? Por que não os outros? Por que não todos os outros que ocupam cargos e que são chamados para cargos de assessoria, de confiança e tal? Então, não precisava disso. O governo poderia tratar disso de outra forma. Não precisava, não deveria ter. Passou, deu ruído e deu. Isso vai ficar pendurado. De vez em quando as pessoas vão cobrar. Ah, por que lá e tal? Não precisava. Marcelo, esse questionamento do Adelor, de fato, primeiro, tem a questão da... Tudo bem, o governo economiza. Ou melhor, o governo reduziu o número de policiais na Casa Militar. Mas, mesmo assim, já que o governo está com problema de caixa, não seria oportunidade de economizar? Mesmo que pouco, mesmo que o impacto fosse pequeno, mas para economizar, para não aumentar tanto... Ou seja, o governo economiza de um lado e gasta mais do outro, né? Porque vai ter menos policiais, mas vai estar aumentando a gratificação. Agora, por outro lado, também tem essa questão do tratamento diferenciado. E esse foi o maior ruído. E tem uma preocupação dos parlamentares também. Será que os militares dos demais poderes, a serviço dos demais poderes, Assembleia, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, também não vão querer também essa gratificação? Porque, em média, esses policiais que atuam nesses poderes recebem cerca de R$ 4 mil. Dependendo do policial militar, ou dependendo da graduação desse policial, da patente, que vai servir na Casa Militar, pode chegar a R$ 15 mil, R$ 16 mil a mais. E tem a questão, por isso que também chamaram da emenda furateto, né? Porque alguns policiais podem, inclusive, ultrapassar o ganho constitucional, que é o máximo, que é o quê? É referente ao salário dos ministros do STF. Então, você não acha que, talvez, daqui a pouco, o governo avaliou mal essa questão? E tem mais um detalhe. Até mesmo os delegados da Polícia Civil estão reclamando dessa situação. É um ponto de desgaste, não tenha dúvida, Marcelo. Realmente, eu entendo, é uma opinião pessoal, que existe uma coisa muito comum, que parece que a gente deve levar para a vida, que é a questão do exemplo, de dar o exemplo. Então, se o governo, eventualmente, está se queixando de que nós temos um problema de caixa, já anunciou que não vai dar aumento para o funcionalismo, que não vai haver reajuste, que não vai haver realização de novos concursos, ou seja, não vai gastar, não teria por que, eventualmente, conceder um reajuste nessa gratificação, nessa proporção. Tudo bem, a argumentação qual é? Ah, mas o impacto na Folha é pequeno, porque a gente está falando aí de menos de 100 oficiais. Quando você joga isso para um funcionalismo todo, vamos pegar o caso da Polícia Militar, são 9 mil policiais que estão na ativa e que vão receber essa gratificação de 50%, menos de 100 oficiais. Mas aí é a questão do exemplo. Ora, se o meu par não vai poder receber, então eu entendo que também não deveria receber, porque o momento não é para isso. Agora, o Executivo bate na tecla, insiste, e isso foi referendado não só pelo líder do governo, mas por deputados que fazem parte da base governista, que vai haver uma economia, no final das contas, que vai, digamos assim, o gasto não vai ser maior do que se pensava. E houve ainda uma outra argumentação utilizada durante a discussão dessa emenda, dessa retirada desse trecho do artigo, do texto que falava a respeito dessa gratificação, de que essa redução na quantidade de oficiais que estão na Casa Militar, esses militares seriam repassados para outros lugares. Ou seja, em tese, liberaria efetivo para atuar na segurança pública, que é a função finalística deles. Enfim, é um jogo de argumentos. E aí, no final das contas, como disse o Adelô, fica um ruído, o governo fica com essa questão ali que passou, a imprensa tocou muito nesse ponto, e é algo que a gente vai ver qual vai ser a consequência disso nas próximas votações na Assembleia, e até a reação das categorias que foram, de certa forma, atingidas por toda essa questão. Adelô, Adelô, o governo, só deixa eu te fazer uma pergunta, já deixa eu te fazer uma pergunta, aí você já complementa. Parece que a insatisfação, Adelô, foi até mesmo na base do governo, no partido do governo. Quatro deputados não votaram na reforma. Queria que você falasse sobre isso e complementasse ali. Quatro deputados não votaram no projeto da reforma, e o destaque, tratando essa questão dos supersalários dos militares, só teve 21 votos dos 40 deputados estaduais. Então, o X da questão, repito, é o tratamento diferenciado. Por que só para eles? E veja só, nós estamos aqui entrando no quinto mês do ano, o governo está entrando no sétimo mês depois de eleito, que teve novembro e dezembro para tratar dessas coisas todas, não resolveu ainda a questão do pagamento das obras, as obras estão paradas, o governo está alegando problema de caixa, que não tem caixa. Então, nós terminamos um ano com o governo sobrando caixa, piques para tudo que é lado, e sobrando caixa não é só na falácia, distribuindo piques e ordens de pagamento à torta e à direita pelo Estado. E nós viramos o ano, acordamos no 1º de janeiro com caixa quebrado, zerado, sem dinheiro, que mágica foi essa? Então, quantos pontos de interrogação que estão aí no ar e que a gente não entende? Aliado a isso, o governo, o primeiro projeto que o governo, hoje a Assembleia não tem ainda oposição e situação, está tudo meio misturado ainda, não teve um momento que forçasse isso, apresentação e apresentação, isso aqui é da oposição, isso aqui não, porque o projeto da reforma, como você bem disse, Lula, é a estrutura do governo que ganhou a eleição. Então, deputados, todos, estavam ali votando. Não votaram deputados que são do governo, por exemplo, que são do PL, partido do governador, não votaram, mas, enfim, as coisas ainda não se definiram, mas o governo está indo para o sétimo mês depois de eleito e ainda não resolveu questões básicas e comete esses equívocos, que isso penso ser um equívoco, a forma como foi tratado, como foi encaminhado, absolutamente desnecessário, tratamento diferenciado por um pedaço de uma categoria, uma parte, não é nem a categoria, é um pedaço de uma categoria, de um segmento do servidor público. Isso não pega bem. Isso vai ser repetidamente lembrado, vocês podem escrever. Espinosa, você acha que casos policiais que estão a serviço dos demais poderes também peçam esse aumento na gratificação, vai ter como segurar? É complicado, Marcelo, complicado. Eu acredito que é uma questão de tempo para a gente ter uma resposta a essa pergunta, até porque os poderes, no caso, a Assembleia, Tribunal de Justiça, mesmo os órgãos como o Tribunal de Contas e o Ministério Público, eles têm autonomia orçamentária, inclusive, eles podem legislar sobre essas questões, são questões internas, o Executivo não pode, digamos assim, se manifestar. Ele pode até falar, olha, por favor, não vamos por esse lado porque a questão das finanças e tudo mais, mas vai ser difícil buscar um argumento para convencer a não fazer isso diante que a iniciativa partiu do próprio Poder Executivo, quem começou foi o Poder Executivo aí no caso. É, tipo, não vamos gastar tanto para ver se tem a sobra depois para retornar para o Executivo, né, Adelor? Enfim, eu penso que o governo poderia estar motivando, ocupando a Assembleia e trabalhando e discutindo com os deputados e tal, num outro clima, num outro patamar, numa outra circunstância, discutindo projetos importantes para o Estado e tal, e não ficar tendo que gastar energia e gastar bateria para convencer os deputados a aprovar um tratamento diferenciado com um pedaço de uma categoria do... alguns, alguns, escolhidos entre os militares, ou seja, tratamento diferenciado ali. Acho que desnecessário isso, não precisava e o Estado tem coisas muito mais importantes a resolver, muito, muito mais importantes do que isso. Agora eu vou além. Claro que o impacto seria maior do que eu vou falar agora, mas o governo disse que não tem como esse ano no projeto, no seu projeto de ajuste fiscal, o governo não tem como dar aumento para as categorias. O governo disse, ó, vamos dar reposição e não tem aumento, as categorias estão cobrando isso, os professores estão cobrando, estão batendo na porta dos deputados, enfim, os bombeiros também esses dias estavam preocupados, mas o que acontece? É claro que o impacto desse aumento seria muito maior do que o da gratificação disso, não se discute, mas como que o governo também vai justificar isso? Olha, deu a gratificação, mas não consegue dar aumento para as demais categorias. Adelor. Pois é, Marcelo, o efeito financeiro disso é pequeno, por isso que eu disse que o governo não tinha que ter colocado, o governo está começando, então os seus primeiros movimentos estão aí agora, é a reforma administrativa e na reforma um tratamento diferenciado para um grupo, entendeu? Essa é a primeira marca que o governo apresenta, para quê? As suas primeiras marcas tinham que ser coisas muito positivas, muito importantes para o Estado, não isso, entendeu? Não esse detalhezinho. E segundo, os servidores, eu penso que tem uma, os servidores foram, com o tempo, criou-se uma opinião na rua, isso não foi gratuito, uma opinião contrária aos servidores, que não tem que aumentar o salário do servidor e tal, ao contrário, os servidores prestam serviço aí para todos, tem bons e maus servidores, como tem bons e maus jornalistas, e tem bons e maus trabalhadores na iniciativa privada e na pública. Então, é preciso... Seu servidor não tem Estado. Claro, é preciso tratar disso, é preciso tratar disso com respeito, os servidores precisam, merecem ser bem tratados. Eu sou filho de uma professora do Estado, uma professora da rede estadual, da rede pública, e sei o quanto ela se dedicava, eu sei o quanto era importante, o quanto era a vida dela, o magistério, hoje já aposentada já há muito tempo. Então, tem que tratar os servidores, todos, com respeito, dignidade, não dá aumento de salário, como não dá aumento de salário? Deputado não tem aumento de salário? Não aumenta o seu salário e ganha bem, deputado. Os outros todos não ganham bem. Por que o servidor público não pode ter aumento no seu salário? Cumprindo a sua obrigação. Não cumpre a obrigação, tem normativa para tirar fora. Entendeu? Tem vários caminhos. Então, o servidor público tem que ser bem tratado, aumento do servidor é fundamental, tem que tratar bem o seu servidor e aumentar o salário do outro servidor porque ele trabalha, ele merece, ele presta serviço. Perfeito. Assim como qualquer outra categoria também na iniciativa privada que também busca também por muitas vezes a sua reposição ou seu aumento salarial, você como servidor não é diferente, até porque aí ele paga, tem contas para pagar e tudo mais. Espinosa? Eu volto a falar daquela questão de exemplo, Marcelo. Se eu quero fazer uma coisa dizer não para alguém, eu tenho que dar o exemplo. Então, quando o governo dá essa gratificação para uma parcela pequena e nega um aumento, um reajuste para outros setores do funcionalismo público, fica um pouco complicado em termos de exemplo. Olha, tudo bem que você falou, Marcelo, a questão financeira e o impacto é bem menor. Nós estamos falando de 80 e poucos oficiais para 9 mil policiais. Não se compara o impacto, mas eu não vou nem por esse lado, eu vou pela questão realmente do exemplo, que eu acho que a gente tem que levar na vida pública, é algo essencial. Claro, criou-se um desgaste que, ao meu ver, poderia ter sido evitado e agora pode-se abrir um precedente não só para outros reajustes de gratificações em outros poderes, como a gente acabou de falar, mas para uma cobrança mais efetiva por outros segmentos do funcionalismo público, em especial os militares que estão na rua para futuros reajustes. Você está acompanhando o Edição Extra desta semana, sempre discutindo aqui as principais pautas em debate no Parlamento catarinense. Eu estou aqui com a Delor Lessa da Rádio Som Maior de Criciúma e também Marcelo Espinosa da TV Alta. Nós vamos a mais um intervalo e já já voltamos com outros debates. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa de hoje do Edição Extra de hoje, trazendo aqui comigo o Adelor Lessa da Rádio Som Maior de Criciúma do Portal 4.8 e também Marcelo Espinosa da TV da Assembleia Legislativa. Todas as semanas, todas as sextas com reprise aos finais de semana você acompanha o Edição Extra que debate os principais assuntos discutidos durante a semana aqui no Parlamento. Tá bom? Bom, no dia 9 de maio a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto de lei da deputada Ana Caroline Campagnolo do PL que institui o Programa Estadual de Vigilância e Monitoramento da Rede Estadual de Ensino. A matéria agora segue para a Comissão de Finanças com outros seis projetos semelhantes a pensados e a supressão do artigo que trata da instalação de câmeras nas escolas estaduais porque o tema já foi sancionado pelo governador. bom, o fato é o seguinte infelizmente nós vivemos aí um novo fenômeno que é a questão aí da agressão dos ataques às escolas infelizmente vivemos aquela tragédia absurda de Blumenau já tínhamos vivido há dois anos atrás Saudades que é um município pequeno aí do Grande Oeste e agora está todo mundo correndo aí buscando alternativas para poder gerar mais segurança nas escolas sua câmera de segurança na opinião de vocês ela é suficiente? e eu pergunto isso porque há uma discussão chave nessa questão escola sim é espaço lúdico é espaço para educação é um espaço que tem que ser aberto para a comunidade mas quando passamos por situações como essa quando não sabemos quando ou como pode haver ataques absurdos como esse e crianças inocentes serem mortas de uma forma brutal e sem explicação daqui a pouco nós não temos que também mudar um pouquinho essa mentalidade ter sim segurança nas escolas ter o trabalho educacional ter o trabalho de prevenção ter o combate ao bullying enfim a identificação de pessoas aí talvez com algum problema com algum transtorno que possa vir ocasionar ataques como esse mas também a questão da segurança além das câmeras também não é necessário para dar uma pelo menos uma segurança a mais sendo que há um momento diferente ao qual nós estamos vivendo Adelor olha o Marcelo o projeto da deputada Ana Campagnolo projeto interessante importante bom projeto ok colocar câmeras aumenta o acompanhamento agora nós estamos tratando com as câmeras e outras ações do tipo nós estamos tratando da consequência do desdobramento nós não estamos tratando das causas e aí que está o x da questão a câmera ela resolve claro que não ela não resolve ela é importante ela auxilia mas não resolve imagine aqui vamos fazer uma figuração eu estou em Criciúma então a central de monitoramento fica instalada no batalhão da polícia militar que fica aqui no bairro Próspera e aí o policial observa que um doido como aquele de Blumenau pulou o muro de uma escola lá no Rio Maina até ele se deslocar do batalhão para chegar lá vai 10 minutos 15 minutos 20 minutos dependendo do trânsito meia hora o estrago já está feito então as câmeras são importantes para o acompanhamento sim elas contribuem sim mas elas não são a solução para tudo tem até aquela aquela iniciativa o projeto que o governo fez que o governo junto com a Assembleia encaminharam e aprovaram um policial em cada escola perfeito é importante sim resolve não porque se amanhã os malucos invadirem uma igreja aí vão colocar policial em cada igreja daqui a pouco vão atacar a unidade de saúde vão colocar em cada unidade de saúde o X da questão agora e eu vejo que todo mundo discutiu todo mundo se envolveu logo após o ataque em Blumenau depois não se falou mais entendeu e não está se atacando a causa daqui a pouco acontece de novo o problema que nós temos é que a sociedade está doente o povo está doente o mundo está doente tem que tratar disso tem que descobrir por quê por que tamanha violência porque qual é o seu sentido o cara foi lá subiu pulou o muro não estava drogado pulou o muro fez o que fez e tem detalhes que eu faço questão de não comentar que a gente ficou não comentar não falei disso no rádio não escrevi sobre isso foram coisas assim aterrorizantes assustadoras ele fez o que fez saiu pulou pegou a moto e foi lá no batalhão e se entregou no batalhão entendeu por que então tem que discutir as causas é mais delicado é mas tem que discutir causa tem que ir a fundo para tentar corrigir e recolocar treinos treinos trilhos tem que tratar da sanidade o porquê que isso está acontecendo o que qual é a motivação então é claro que todas essas medidas são necessárias sim são importantes vão contribuir e tal mas não está aí a solução Marcelo uma das questões que se discute é e é uma discussão nacional é a regulação da internet também o cuidado que se tem que ter o controle que tem que ter tem gente que fala não a internet tem que ser um campo livre estão querendo acabar com a liberdade mas ninguém fala de acabar com a liberdade mas se a gente tem um controle para criminosos não agirem ou pessoas doentes ou seja lá o que for não agirem livremente como se a internet fosse um campo livre para o incentivo ao cometimento de crimes além disso também dentro do que o Adelor falou tem um grupo formado ali encabeçado pelo presidente Mauro de Nadal entre outros parlamentares diz como a deputada Paulinha a deputada Luciane Carminati discutindo ações justamente educacionais para as escolas inclusive vão ter audiências públicas também em várias regiões para poder discutir também essa outra questão que é a discussão também preventiva para tentar resolver a questão antes que aconteça tragédia novamente tragédias novamente queria que você falasse sobre isso também mas ao mesmo tempo eu volto a perguntar para vocês dois aí quando você concluiu o Adelor também pode falar mas junto a isso também não é importante ter aquela segurança ali na escola tendo em vista que é um momento que é um momento que você que você precisa ter alguém caso ocorra uma ocorrência de fato porque todo esse projeto é importante todo esse trabalho de conscientização é importante vai surtir resultado sempre surte a educação ela transforma mas ao mesmo tempo você não consegue ter o controle total de todo mundo né exatamente não dá para a gente ter o dom da onipresença né para verificar onde está acontecendo uma ameaça onde pode acontecer um ataque isso aí é impossível por mais que você tenha câmeras e vigilantes em todos os lugares isso não dá para você controlar 100% evidente Marcelo e o Adelor tocou muito bem nesse ponto que a utilização desses instrumentos câmeras de vigilância seguranças armadas são elementos que ajudam a coibir eventuais problemas vamos citar aqui um exemplo tosto né veja o caso das agências bancárias agências bancárias numa época elas eram muito reféns de assalto aí se colocou guarda-armado fez isso nas lotéricas se colocou porta antimetais porta giratória e outros dispositivos que acabaram reduzindo um pouco a questão dos assaltos é evidente que na escola isso tende a desestimular alguém que queira fazer algo errado porque o cidadão vai atrás de facilidade o cidadão quer cometer algo errado mas é eu concordo plenamente no que vocês focaram o negócio não é esse não adianta você transformar escolas creches em fortalezas em fortificações se você não trabalhar dentro e ao mesmo tempo fora dentro de que forma e acho que o projeto do deputado Ana Campagnolo vai nesse sentido ele é um projeto mais amplo ele fala em oferecer capacitação na área de saúde mental e em questões pedagógicas voltadas a prevenção de agressões isso é um avanço importante porque não adianta realmente só o muro o guarda armado a câmera se você não trabalhar o ser humano dentro e fora da escola não vai adiantar nada e aí a gente vai nessa questão da regulação das mídias sociais das redes sociais que é um assunto que está tomando conta de discussões e que infelizmente é parte da democracia evidentemente mas a gente vê muita desinformação em torno a respeito disso e no momento em que eu acho que deveria haver uma união no sentido de tentar coibir questões como a que aconteceram em Blumenau e isso passa ao meu ver pela regulação das mídias sociais a gente tem esforços separados nesse sentido pessoas que entendem que controle das redes sociais é censura o que não é convenhamos em tudo na vida você tem regulação dentro da sua casa você tem um mínimo de regulação na rua você tem regulação claro que não é para tolher o indivíduo de fazer o que ele bem entender mas se você permitir que o indivíduo faça tudo o que ele bem entender você vai encontrar alguém que vai querer sair destruindo tudo e aí a gente não pode aceitar isso e é um pouco o que acontece nas redes sociais as pessoas acham que podem simplesmente falar o que bem entender você até pode mas você tem que arcar com as consequências disso e hoje é o que falta ao meu ver principalmente com relação às mídias sociais as pessoas entendem que tem o direito a liberdade de expressão para expressar tudo tecnicamente você tem mas tem limite e aí quando você ultrapassa esse limite é que a lei tem que agir é que tem que haver uma regulação e eu entendo que essa questão que a gente está discutindo a respeito da segurança nas escolas passa muito por isso sim a gente vê cada vez mais pessoas isoladas nos seus mundinhos em comunidades suspeitas na internet fazendo coisa errada e são essas pessoas que geralmente desencadeiam esse tipo de crime como a gente viu lá em Glumenau é preciso atacar isso sim Marcelo essa eu tenho a opinião liberdade de expressão não é liberdade de agressão nem liberdade de ataque tem que ter tem que ter limites e já foi passou do limite aqui as pessoas perderam a noção primeiro perderam a noção sobre o que dizem o que atacam pelo ouvir dizer as pessoas já vão metalizador em punho e segundo o que espalham de fake news é um negócio impressionante fake news sobre o remédio vacina doença integridade física das pessoas integridade moral das pessoas perderam completamente limites eu concordo que isso não pode continuar assim porque isso vai virar uma terra sem lei uma terra sem nexo sem noção mas eu tenho receio de como isso será regulado quando fala na regulação quem vai regular quem é que vai ficar com a caneta na mão quem é que vai controlar vai se colocar na mão de uma pessoa um super poderoso que vai decidir Marcelo tu não pode isso aqui vão criar regras quais as regras e quem é que vai hoje por exemplo se alguém te agredir Marcelo numa rede social com ataque tu pode entrar com uma ação judicial vai demorar uma vida porque vai recurso contra recurso e aí é do nosso é da estrutura do nosso judiciário mas num processo de regulação da mídia como é que vai ser vai ser o mesmo andamento quem vai ou então vão dar poder para alguém para ser o sensor maior do país isso não está claro ainda e a minha preocupação é com isso ou seja é com a reta é com o ponto final desse processo que tem que ter tem que ter que não pode continuar assim como está não pode mas como vão fazer aí isso não está claro e eu tenho preocupação com isso é verdade nesse aspecto só cumprimentando foi muito providencial que o tal PL das fake news não foi votado já de imediato como se queria inicialmente o que é algo que realmente precisa ser melhor discutido sobre vários aspectos inclusive nesse que você falou Adelor porque se hoje é algo que está sendo pensado para nos proteger pode ser algo que nos ameace daqui a algum tempo se cair em mãos erradas pode ser um instrumento de censura de opressão enfim realmente algo que precisa ser melhor discutido mas que tem que fazer alguma coisa e tem que ser feita talvez um dos grandes problemas disso aí é o governo querer se envolver na regulação querer também fazer parte também eu acho que aí tem que ficar a parte o governo tem que ficar a parte dessa discussão porque assim se entra um governo autoritário ele vai aí vira instrumento de censura com toda a certeza tenho uma pergunta para fazer para vocês vocês já viajaram de cruzeiro já fizeram um cruzeiro aí em alto mar o Adelor eu acho que sim ainda não Adelor não cruzeiro em alto mar não a minha mulher a minha esposa não é chegada em navio e aí quando uma viagem em turismo a gente vai junto então não viajei estou num processo de convencimento e você Marcelo Espinosa já pensei em fazer mas como eu sou quando eu viajo eu gosto de caminhar eu gosto de ver de conhecer eu acho um pouco me parece um pouco entediante o cruzeiro porque você muitas vezes passa vários dias dentro de um navio tudo bem tem muita estrutura tem muita diversão mas é algo que a gente precisa trabalhar para tentar botar em prática pois é mas é uma atividade que envolve muitos passageiros um público muito grande para incentivar o desenvolvimento dessa atividade econômica e social relacionada a passeios e viagens de navio no litoral catarinense foi criada então a frente parlamentar em apoio ao turismo marítimo de navios de cruzeiro foi lançado no plenarinho da Assembleia é uma proposta do deputado Emerson Stein do MDB com apoio dos parlamentares Carlos Humberto Silva do PL Ivan Nats do PL e Mário Mota do PSD e o grupo pretende promover iniciativas conjuntas entre o Estado e as empresas buscando desenvolver o potencial turístico também através dos cruzeiros sobretudo o nosso litoral aqui que tem essa possibilidade então ou seja muitos cruzeiros utilizam o litoral catarinense também ou para o pessoal que faz cruzeiros por outros trechos para fazer aquela parada ou até para partir de Santa Catarina também ou seja e isso mexe volta também eu acredito com aquela questão que nós falamos anteriormente na questão da reforma na volta da Secretaria de Turismo que é muito importante que não se entende porque que foi esvaziada no governo anterior só deixou na mão da Santur sendo que Santa Catarina é um Estado essencialmente turístico também então aí importante essa iniciativa né Delor muito importante muito importante quando eu fiz aquilo quando eu falei aquilo que eu fiz cruzeiro não que eu não considero que eu não aprovo que eu não gosto por mim já teria feito se tem aqui uma questão pessoal que por circunstância então a gente vai viaja viaja para fora viaja de avião mas é inegável a força dos cruzeiros e o que representa economicamente é uma atividade importante e você bateu na tecla eu citei no início a criação de novas secretarias do governo eu não vejo nenhuma questão negativa nenhuma nenhuma ponderação negativa a ser feita como é que um estado como Santa Catarina não tem uma secretaria de turismo a frente parlamentar criada para fomentar os cruzeiros e tal é uma frente parlamentar que cumpre o papel importante de fomentar uma atividade econômica importante no estado de Santa Catarina o estado de Santa Catarina é um estado turístico tem indústrias claro é um estado industrial mas tem um um grande relevante importantíssimo maravilhoso potencial turístico veja aqui onde vivo aqui no sul catarinense nós temos só para citar uns cânions e os voos de balão aqui no extremo sul catarinense como não ter um apoio do estado para isso então a frente cumpre um papel importante penso que vai trazer benefícios não é para os operadores dos cruzeiros não é para a economia catarinense perfeito Marcelo são várias questões que precisam ser resolvidas a gente tem o potencial enorme como já foi dito mas tem questões tributárias questões de infraestrutura não adianta simplesmente o cruzeiro chegar e está tudo resolvido ele precisa ter um lugar seguro para atracar precisa haver toda uma infraestrutura para que as centenas de pessoas que desembarcam praticamente ao mesmo tempo desse navio possam transitar ali pela região que elas vão visitar então são questões que precisam ser resolvidas e a frente parlamentar vai nesse sentido né de reunir quem está envolvido com essa questão sejam as empresas de cruzeiro sejam as autoridades que poderiam atuar nessa questão para ver o que pode ser feito de fato a gente tem muito potencial potencial que ainda não é explorado foi dado foi formado um dado por exemplo durante o lançamento da frente de que na cidade de onde vai partir o cruzeiro existe um cálculo de que o impacto financeiro por passageiro chega a 385 dólares por quê? porque a pessoa que vai pegar aquele cruzeiro no dia seguinte ou alguns dias à frente ela se hospeda na cidade ela utiliza a rede gastronômica ela conhece as trações turísticas da cidade antes de partir para a viagem e esse impacto também é significativo nos pontos de parada desse cruzeiro é algo realmente que a frente agora vai se debruçar para tentar estimular esse desenvolvimento perfeito gente eu quero agradecer muito a participação de vocês Adelor Lessa depois de muito tempo dividindo o espaço satisfação Adelor Lessa da rádio Som Maior de Criciúma e também do Portal 48 muito obrigado um grande abraço foi um prazer Marcelo um prazer estar aqui sempre bom estar aqui estou sempre à disposição sucesso a todos um abraço para o Espinoza um abraço forte para ti Marcelo para todos os nossos telespectadores até uma outra oportunidade Marcelo Espinoza também um grande abraço foi um prazer enorme também mais uma vez dividir esse espaço com você igualmente Marcelo um abraço Adelor a você e aos nossos telespectadores essa foi uma edição extra desta semana como eu digo sempre todas as sextas-feiras com reprise aos finais de semana aqui na TVA você acompanha os debates das principais pautas discutidas durante a semana no parlamento catarinense eu deixo o meu abraço e até o nosso próximo encontro tchau Legenda Adriana Zanotto